fala aí galera bem vindo a mais um vídeo do clube do grupo esse é o canal pra você que é amante do grupo o peixe ornamental mais famoso do mundo vamos falar hoje sobre escolhas tá e exageros na criação do grupo é um falar primeiro ponto seguinte às vezes você está muito animado você compra um grupo ou vários grupos e aí você leva pra casa bota no trabalho lá e os peixes nadando muito bem no dia segundo dia já tá legal aí no terceiro já amanhece um meio torto aí no quarto aparece um morto no quinto já 23 quando vê a turma foi né embora né aí você me pergunta por que isso porque que eu não tenho sorte em criar grupo porque que mas grupo de todos os grupos que eu compro morrem eles não sobrevivem que será né bem primeiro vai da escolha como eu falei no vídeo anterior nós devemos é ter uma boa é matriz né tem uma boa bom ponto de partida um bom grupo escolher de um bom criador pesquisar né é os melhores criadores alguém que já tenha comprado é eu mesmo que sou experiente quando eu vou comprar eu pesquiso também eu também compro além de ser criador de grupos eu compro até hoje porque o robista ele o criador de hoje foi o robista de ontem e o criador de hoje ele nunca deixa de ser um aficionado robista então o prazer mesmo de um cara que cria você não tem um monte de grupo mas você é a diversão está em você ir lá e comprar né um grupo diferenciado que você não tenha porque afinal de contas é o a variedade são muitas variedades são muitas você não vai ter todas as variedades de grupos existentes nem tem como fazer isso beleza galera então o que acontece é o primeiro ponto de partida é esse você escolher de um bom criador peixe resistente né como já falei em outro vídeo anterior tá o segundo ponto é você aprender as técnicas certa o manejo certo quando eu falo de exagero eu falo de coisas desnecessárias que muita gente prega como sendo nesse super necessário às vezes você vê um um produto x né numa loja né e aí você vê o valor preço caro pois o produto deve ser muito bom ele vai alterar muita coisa na água ele vai fazer meus peixes viverem leve do engano porque na verdade o que acontece é o seguinte o grupo ele é um peixe que ele realmente ele resistente de um ponto de vista só que ele também é ele também tende a sentir muito mudança de água ele tende a sentir parâmetros muito por exemplo amônia é um parâmetro de água que é pode ser fatal numa criação de grupo um pico de amônia repentino como você vai fazer para controlar isso você tem que aprender sobre ciclagem a ciclagem se você adquirir um aquário hoje se montou um aquário hoje deixa bater nos 15 dias só com aerador com a bomba com a filtragem só água ali movimentando ali com a filtragem deixa bater uns 15 dias deixa essa água é né decantar os metais pesados dissolver claro que com auxílio de um produto né não precisa ser um produto caro mas um produto para poder é também é tornar inocuo né essa essa essas partículas presente na água da torneira tá então faça isso faça uma ciclagem tá não precisa você comprar o produto mais caro da loja para você ter sucesso não precisa disso faça uma ciclagem 15 dias espera tenha paciência criação de peixe é isso a paciência é tempo é time é time se você não tiver paciência não tenha não tenha golpes não tenha porque é time gente você tem que ter o tempo certo de fazer as coisas você não pode pegar uma fêmea prestes a a parir e falar vou deixar mais cinco dias aqui que ela não vai parir ela vai me esperar porque eu não tenho outro aquário ela vai parir tudo ali dentro do aquário com um monte de grupo e os outros grupos vão comer os filhotes dela então você tem que saber o time você tem que aprender isso exagero exagero na criação é você comprar coisas que não tem necessidade você fazer coisas a mais que não vão surtir efeito tá e você com enquanto a partida gastar dinheiro com que você poderia é depois ter assim o valor investido certo né beleza então galera segue esses conselhos aí claro que eu não vou falar tudo detalhadamente né todos os pontos porque a experiência prática é que vai te trazer mais é explicação do que o que eu tô falando aqui tá então ouse criar ouse é acertar ouse errar na criação de grupo você tem que ousar né ousar e você se permitir errar também que a criação de grupo todo criador bom hoje já perdeu o grupo já perdeu muito peixe porque ninguém se torna bom do dia pra noite tá bom gente segue esses conselhos aí tá segue lá se inscreva nesse canal tá é segue na na rede social vl dias peixe instagram é aqui o grupo cubra do grupo né clube do grupo no facebook eu tenho um grupo de safado também se vocês quiserem podem estar lhe tá é e me chamando aí e injamana e me pedindo no seu quanto colocar no grupo no policial e sat through com certeza não conhecer ventar amores Tá bom, gente? Coloquem aí os comentários, dúvidas, sugestões. Todos serão muito bem respondidos. Grande abraço e até o próximo vídeo do Clube do Gupi. Bora criar peixe?